Oi amigos, bom dia! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar nossa aula de uma maneira um pouquinho diferente, mas de um modo que a gente também já fez. Vamos começar com a música. Eu convido vocês a cantarem uma música comigo, que pra mim é muito especial, sempre que eu escuto ela me deixa pra cima, me deixa alegre e ela tem uma mensagem bem bacana. Então nada melhor que a gente começar o nosso sábado com uma música assim, que nos deixa pra cima, que nos deixa feliz, pra lembrar um pouquinho a nossa alegria cristã, que a gente fazia nas nossas manhãs de sábados lá na Casa Feira. Você me ajuda, Maria? Sim! Então vamos lá! Quero dizer o quanto sou feliz, quero agradecer tudo que eu sou e me espalhar pelo Universo. Quero sentir o que adivino e encontrar aqueles que eu amo. Quero buscar onde estiver, seja na luz, na escuridão, ficar de vez tudo que é bom. A minha alma leve, seja pela amplidão, a minha mente sente o suor, pede permissão, deixe eu entrar no seu coração, agora mesmo. Quero usar para identificar... Quero usar para a minha mente lembrar do nosso sábado, onde está ouvido você é o canç üuffas nérendre, é o que pode ser que adivinhar o que distribui a gente fazer? Sou um ser ilegal e eu quero dizer o quanto sou feliz É isso aí gente, agora ficamos com a historinha e depois com a reflexão Um grande abraço para todos vocês Bom dia crianças, tudo bem? Como passaram a semana? Espero que todos vocês estejam ótimos Aproveitando esse clima de alegria Após a música do Gun que o tio Kai tocou para a gente Alegre Evolução Vamos iniciar nossa história ainda no livro Meu Pequeno Evangelho De Luiz Rorrivas, Alamitio e de Maurício de Souza A história de hoje falará sobre a caridade Vamos lá? Então, voltamos para a casa do Cascão Onde acontecia aquela conversa gostosa das crianças com o primo André Dessa vez foi a Mônica que iniciou a história Vamos lá Mônica, conta para a gente, disse André Uma noite, durante as férias, caiu uma chuva enorme aqui no bairro do Limoeiro Acho que foi uma vez que abri toda a minha coleção de guarda-chuvas pelo quarto E o Nimbus, que estava dormindo em casa, ficou morrendo de medo dos trovões, falou Cascão Essa mesmo, Cascão No outro dia, só se comentava sobre os estragos da chuva Lembram? A turma estava reunida no campinho Quando vimos a Magali com algumas sacolas cheias de alimentos Perguntei para Magali o que ela estava fazendo E eu respondi que ia doar os alimentos para as pessoas que estavam em áreas que alagaram Respondeu Magali, toda sorridente A Magali dando comida para outra pessoa é algo lealmente impressionante Falou Cebolinha André interrompeu e disse O que a Magali fez é mais uma coisa que o Evangelho ensina, sabiam? Porque todos os ensinamentos de Jesus se resumem no amor e na caridade E ainda tem mais, disse Mônica Naquele dia, o Cascão convocou toda a turmia para ajudar Franginha, Tite e Jeremias conseguiram lençóis e cobertores Cascão criou uns brinquedos com materiais recicláveis E eu e Cebolinha fomos procurar agasalhos André gostou da história e elogiou as crianças Lembrando que a verdadeira caridade não é só dar esmola Na verdade, a caridade é fazer o bem a todos Sempre Gostaram da história de hoje? Que o tio Rafael contou Sobre caridade E o André trouxe um grande ensinamento de Jesus Que, na verdade, o André disse Que todos os ensinamentos de Jesus Podem se resumir no amor e na caridade Ou seja, se nós amarmos ao próximo Como a nós mesmos E ajudarmos o próximo Nós estaremos resumindo o ensinamento de Jesus E o que é caridade? Caridade é doar Seja o que for Seja o que você tiver Doe do que você tem Caridade E resume a mensagem do Cristo E pra finalizar a aula Pra gente fazer uma prece Eu quero cantar uma música E a gente vai fazer uma prece bem rapidinha E eu gosto muito dessa música Essa música fala assim A melhor oração é o amor A melhor oração é o amor Tu precisas orar Mas tu deves lembrar Que a melhor oração é o amor Caridade é também oração Gentileza, auxílio e perdão São as preces sublimes do teu coração Gentileza, auxílio e perdão Vamos fechar os nossos olhos Agradecer a Deus Nosso Pai Ao Mestre Jesus Que nos auxilie Nos acompanha Que ilumine nossas casas Ilumine nossos familiares Ilumine todo o nosso país Que possa levar luz Aos lugares de angústia e sofrimento Fique conosco hoje sempre, Senhor Que assim seja Assim seja Tenha uma excelente semana E nos veremos na semana que vem Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus